A recepção dos novatos é no início de 2024, mas o ingresso deles na Universidade Federal de Uberlândia é relativo ao segundo semestre de 2023, todos aprovados pelo vestibular clássico da instituição. E tudo isso são os efeitos das restrições que a pandemia de Covid-19 trouxeram para o calendário da universidade. Nós tivemos que nos recriar através do formato remoto. Imagina, temos 97 cursos de graduação no formato presencial que tivemos que nos adaptar em várias, muitas localidades. O João Paulo começa hoje o curso de Direito. Ele faz parte do grupo de 19.700 alunos da UFU que voltam ou iniciam as aulas neste 8 de janeiro, nos quatro campi em Uberlândia e também em Patos de Minas, Monte Carmelo e Ituiutaba. Todos eles vão enfrentar um semestre em que os 100 dias letivos serão espremidos em quatro meses. Para o estudante novato, isso não será exatamente um problema. Foi muito bom para mim porque, além de eu conhecer meus colegas mais cedo, esse processo de amadurecimento geral, de entrar na faculdade, de deixar o ensino médio, essa transição se torna mais leve porque você não tem aquele peso de começar já preocupado com as aulas, com as provas. Então, é algo muito tranquilo. O semestre que começa hoje, no dia 8 de janeiro, na Universidade Federal de Uberlândia, se estende até abril. Em maio, a gente já começa os semestres relativos a 2024. E aí, o calendário regular mesmo da instituição, somente em 2025, aí nós teremos uma regularização no pós-pandemia. É um prazo menor para organizar uma comunidade que é uma comunidade muito grande. falando na graduação, envolvendo os nossos professores técnicos, é uma comunidade direta ao redor de 30 mil pessoas. Boa parte desses alunos é recebido por comissões dos próprios cursos. Mas também, eles passam pelas boas-vindas da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil. A maior parte deles não tem noção de benefícios e auxílios que podem receber por conta de sua situação socioeconômica. Dois em cada três alunos da UFU estão nas faixas econômicas C, D e E. Uma ajuda que pode ser primordial para a continuidade dos estudos, principalmente com prazos tão apertados atualmente. Então, são estudantes que provavelmente vão precisar da Assistência Estudantil em algum momento durante sua trajetória acadêmica. seja um auxílio pecúnico, auxílio em dinheiro, ou seja sobre os nossos serviços, acessando o restaurante universitário, a moradia estudantil, os centros esportivos, atendimento psicológico, apoio pedagógico. Então, uma série de ações que nós fazemos para complementar a formação do estudante e, principalmente, que eles permaneçam e concluam o seu curso, que é o nosso maior objetivo. O calendário modificado vale para a graduação. Quem faz pós-graduação, mestrado ou doutorado, por exemplo, seguem com o calendário atualizado, inclusive com a volta das atividades só em março. A vitória passou por todo esse processo envolvendo a pandemia, desde as restrições até o ingresso na universidade com aulas à distância. Apenas no fim da graduação ela vai poder ter aulas, como no período anterior à pandemia, com férias e prazos normalizados. Eu acredito que no final vai ser bom, porque nós vamos formar no tempo certo. É o que foi combinado, né? Eu passei no certo Enem, vestibular e tenho que formar até 2025. Por outro lado, talvez o estudo fique ali um pouco prejudicado, mas eu acredito que no final a UFU está caminhando para o lugar certo. Não tem muito o que fazer senão isso. Não tem muito o que fazer senão isso.